Valeu, valeu minha consagrada, valeu meu consagrado, mais uma vez aqui em último dia de dois mil e vinte e três, vamos trazer o horóscopo para este trinta e um de dezembro, domingo, não se esqueça de mandar seu like, manda seu comentário também, clica no sininho, tá? Dia trinta e um é o dia da esperança, hein? Dia de São Silvestre, dia dos umbandistas e fiéis do Candomblé, Axé, Saravá, né? E dia do Réveillon, evidentemente. Aniversariantes famosos, Pedro Cardoso, humorista, Jaqueline Carvalho, que foi uma das maiores jogadoras de vôleibol brasileiro da história, completa quarenta anos de vida. A Thelma Soares, minha filha nasceu em Ourinhos, estado de São Paulo, aqui pertinho de Bauru, né? Dois de doze de noventa, bom, ela é sagitário, a lua dela está em gêmeos, que aliás é o oposto de sagitário, e o ascendente dela é peixes, o que pode torná-la uma pisciana mais romântica, mais sensível e bastante intuitiva, viu Thelma? A Lúcia Novaes, Biduzinho, meu amor, meu querido, tô encerrando o ano solteira, será que ainda vai aparecer minha tampa? Nascimento, dezoito de sete de sessenta e seis, dez horas da noite, Itaú Sul, Bahia, um cheiro, Biduzinho. Ô, minha querida canceriana, outro dia eu levanto o ascendente, faço uma resposta mais completa pra você, né? Mas quem sabe, hein, se nesse trinta e um de dezembro não aparece a tampa da sua panela? É, o sol está em Capricórnio, Capricórnio é sétima casa astral, significa compromisso amoroso para câncer, não perca a esperança não, viu? Ô, minha querida Lúcia Novaes. E a Lígia Cunha, tem reza de proteção para ter arquebranto de criança? Tem, Lígia, pode deixar que nos próximos dias eu passo pra você, tá? O Caio Muniz, tenho interesse numa mulher de quarenta anos e descobri, João, que ela é de escorpião. Eu tenho trinta anos e sou de aquário, combinam? Ô, meu querido mago amigo Caio, então você é dez anos mais novo que ela, hein? Não tem problema nenhum, né? O que vale é o amor, o que vale é a química. A química, sim, é muito importante, né? Escorpião e aquário são signos que se atraem bastante, tá? A convivência e a combinação não é das mais tranquilas. Mas entre escorpião e aquário existe sempre uma atração fortíssima, né? Que faz com que eles nunca se separem. Podem brigar, podem ficar separados um tempo, mas daqui a pouquinho estão de volta, porque a atração que une aquário como escorpião realmente é muito forte, viu, Caio? E o Évitor Santos, hein? Everton Santos, Lilith não seria um demônio, João? Deus, escredo, véi? Não, Everton. Lilith é um ponto matemático que representa a energia da sombra, do oculto, do tabu, né? Ela é a lua negra e está associada ao lado mais escuro e profundo da personalidade humana, tá certo? Bom, aproveitando nosso último programa de 2023, né? Pra desejar pra você, toda a galera, primeiro agradecer, né? A sua companhia durante esse ano de 2023, participando, acompanhando, isso é muito importante pra gente, né? E esperando contar, claro, também com a sua companhia em 2024. E desejando pra você e pra sua família um ano novo muito feliz, com muita paz, saúde, amor e prosperidade também, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia, que hoje tem ela, né? Vivi Petersen, aquariana, editora do site João Bidu, que chega chegando. Feliz ano novo pra você também, Vivi. E finalmente chegamos ao último dia de 2023. Ô, quanta coisa a gente viveu esse ano, não é verdade? Mas vamos saber o que os astros reservam pra todos os signos neste último dia de 2023, domingão. Vamos lá. Ares, a lua entra em virgem nessa manhã e assuntos de rotina podem exigir sua atenção logo cedo. Finalize tudo que ficou pra trás, hein? Nada de deixar as coisas pela metade antes de entrar em 2024, pois entre com o pé direito. A saúde também precisa de uma atenção extra. No amor, você vai encontrar o seu apoio. A cor é pink e os palpites 15, 51 e 42. Touro, a lua se muda pro seu paraíso astral e envia as melhores vibes pra você curtir o último dia do ano. A sorte sorri para o seu lado pela manhã. E o astral é ótimo pra uma fezinha, viu? Comprar uma rifa. Mas nem tudo é perfeito e podem pintar algumas brigas. Astral incrível no amor. A cor é branco e os palpites 61, 38 e 34. Gêmeos, talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto você gostaria. E o jeito é cuidar das suas obrigações antes de curtir por aí. Sorte que as estrelas se entendem à noite e você pode se divertir muito na virada. No amor, basta controlar o ciúme que tudo se ajeita. A cor é violeta e os palpites 6, 44 e 8. Câncer, finalmente o ano está acabando e você vai curtir cada minuto de hoje correndo de tanta felicidade. A comunicação e os deslocamentos ganham destaque, mas também podem surgir alguns desafios pela frente. Tome cuidado com o que diz, valeu? No amor, uma declaração na virada pode derreter o seu coração. Leão, o ano está acabando, mas ainda dá tempo de colocar as coisas em ordem nas finanças. Mas o dinheiro não vai cair do céu, por isso é melhor pensar duas vezes antes de sair gastando por aí. O ciúmes pode jogar areia no amor, não deixe isso acontecer, hein? A cor é laranja e os palpites 57, 28 e 37. Virgem, a lua brilha em seu signo e reforça suas energias e você vai ter disposição para você correr atrás dos seus interesses. Mas nem tudo é perfeito e pode encarar torta de climão, ainda mais se bater o pé para conseguir tudo do seu jeito. À noite, a diversão está garantida, tudo certo no amor. A cor é azul claro e os palpites 9, 36 e 56. Libra, com a lua infernizando o seu astral, você começa o domingo sonhando com paz e sossego. O seu sexto sentido está afiado e você pode aprender mais sobre misticismo, fazer um ritual novo para virada e atrair as melhores energias. No amor, as estrelas prometem uma química de milhões. A cor é azul e os palpites 48, 9 e 21. Escorpião, as amizades estão em alta e você pode viver momentos para lá de animados com o pessoal. Aproveite para ver os últimos detalhes para virada, viu? Mas se alguém pedir dinheiro emprestado, pense duas vezes antes de ceder. A sintonia do amor está afiadíssima. A cor é cinza e os palpites 50, 5 e 13. Sagitário, se depender da lua que entre em virgem, você tem tudo para alimentar muitos sonhos e projetos ambiciosos para 2024. Talvez precise de paciência para lidar com as pessoas, mas o esforço vai valer a pena para preservar o seu bom humor. Capricórnio, a lua destaca o seu lado ousado e você vai sonhar com altas aventuras para encerrar o ano com a corda toda. Mas vale a pena fazer um plano para não cair no impulso, ok? Relaxe, deixe as coisas fluírem e renove a sua fé na vida. No amor, tudo perfeito. A cor é verde e os palpites 40, 59 e 31. Aquário, a lua entra em virgem e traz mudanças inesperadas que podem bagunçar um pouco seus planos. Mas não se assuste, se for flexível e tomar cuidado com os gastos, há boas chances de curtir. Siga sua intuição e tudo vai dar certo. O amor conta com energias maravilhosas, a cor é rosa e os palpites 2, 20 e 60. Peixes, as estrelas destacam seu lado sociável e as relações vão ocupar a sua atenção, mas nem tudo vai ser perfeito. Cobranças e críticas podem azedar a convivência com algumas pessoas e só uma boa conversa será capaz de colocar as coisas de volta nos eixos. No amor, jogue seu charme. A cor é azul marinho e os palpites 24, 42 e 15. Eu desejo que você tenha uma excelente virada de ano e um feliz e próspero 2024. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.